E no vídeo de hoje eu venho compartilhar com você um unboxing em dobro com livros que eu comprei durante o período da pré-venda e que vieram acompanhados de brindes. Mas é claro que antes de começar a compartilhar o conteúdo desse pacote, eu preciso te lembrar de se inscrever aqui no canal, deixar o seu joinha se você gosta do estilo de conteúdo e também de ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Agora se você quiser acompanhar mais do meu dia a dia, com as pontuais que eu não consigo compartilhar muito por aqui, você pode me seguir lá no Insta, porque lá eu estou compartilhando esse tipo de conteúdo, principalmente agora que eu estou trabalhando 100% de casa. E chegou o momento de abrir esse pacote para que eu possa compartilhar com você quais foram as minhas escolhas de livros que serão lidos nessas próximas semanas. Então estamos aqui abrindo o pacote e os livros estão muito lindos nesse processo de projeto gráfico. E assim nós temos a revelação do conteúdo desse pacote com esses dois livros que vieram muito bem embalados, tanto na parte aqui da estrutura do livro, quanto na parte do brinde, para não ter nenhum dano ali, seja na capa, seja no brinde pressionar a capa, enfim. Por isso que eu sou fã desse processo de embalagem da Arqueiro, porque é muito raro que eu tenha problemas ali com os livros que eu compro deles. E o primeiro livro que eu escolhi para fazer a aquisição durante esse período de pré-venda foi 100 Pedaços de Mim. Esse é um livro que faz parte daquela coleção Romances de Hoje, lançada pela editora Arqueiro, que sempre tem ali autoras em que o foco principal dos livros é o romance e também a superação da protagonista, que passa por alguma mudança inesperada na vida, e percebe que sim, ela tem um poder de controlar a sua vida, de encontrar a felicidade, ou até mesmo o amor. Então esse é um livro que eu fiz a escolha porque eu gostei muito da sinopse dele, da premissa, e ele veio aqui com esse brinde, que são, na verdade, dois marcadores, e o diferencial desses dois marcadores é que de um lado você tem a ilustração de um cachorro e o título do livro, e do outro lado foca mais no título do livro, sempre brincando aqui com a paleta de cores que foi escolhida durante esse projeto gráfico do livro. Mas são marcadores bem bonitos, e é o que eu falo sempre quando eu faço unboxing aqui de outros kits especiais lançados por outras editoras, em que sim, é possível fazer marcadores bonitos, de qualidade, e a Arqueiro sempre traz esse exemplo aqui de marcadores com qualidade, com um bom projeto gráfico, e que podem ser, né, replicados em outros kits especiais de outras editoras. Inclusive, tem uns que não tem nem ilustração na parte de trás, são marcadores que podem ser facilmente substituídos por marcadores nesse modelo aqui, que tem uma durabilidade maior, e que te ajudam a ter uma experiência muito melhor ao fazer a leitura de um livro físico. Então aqui vamos falar um pouquinho sobre qual que é a premissa de 100 pedaços de mim, e por que que eu acabei, né, optando por fazer a escolha desse livro, como um dos principais na minha lista de próximas leituras. Depois de um fim de relacionamento difícil, Dina ainda está tentando se recuperar e descobrir como ser feliz sozinha. De repente, ela se dá conta de que os objetos aos quais deu valor por tanto tempo, simplesmente não se encaixam mais em sua nova vida. Determinada a recomeçar do zero, ela decide se livrar de todas as coisas materiais, exceto as 100 que considerarem imprescindíveis. Mas o que vale a pena preservar? As cartas do único homem que ela já amou? Uma lembrança do pai que nunca conheceu? Ou um vaso de vidro azul que capta perfeitamente a luz do sol entrando pela janela? Mesmo nos dias mais cinzentos? À medida que deixa o passado para trás, Dina relembra tudo de bom que já lhe aconteceu, e também se reconcilia com as coisas ruins. Durante esse ritual de autoconhecimento, ela descobre que todos os dias tem algo para ser aproveitado. E quando decide fazer exatamente isso, abre espaço para que o melhor da vida aconteça. Esse é um livro que me lembrou muito a premissa de minimalismo, de ser uma pessoa minimalista. Não nesse ponto de ter poucas coisas, mas ter coisas que realmente importam na sua vida, que contribuem para que você encontre a felicidade, né? Às vezes a felicidade está nas coisas mais simples. E trazendo um pouquinho da minha experiência nesse processo de pensamento minimalista, as pessoas levam muito para o extremo de eu só posso ter uma única coisa daquele único item. Não. O minimalismo é voltado exatamente para você ter aquilo que você acha essencial para você viver uma vida feliz. Ter uma vida feliz. Então aqui no caso da protagonista, eu acho que ela está passando por um processo, olha lá, minimalismo, tentando descobrir aqueles 100 itens que ela não pode viver sem e 100 itens que realmente vão contribuir para que ela tenha uma vida melhor. Porque às vezes você acaba se prendendo a um objeto e colocando toda a sua felicidade naquele objeto e muitas vezes aquele objeto, ele não vai realmente suprir a sua necessidade. Então eu vejo várias pessoas usando como desculpa de ah, eu não tenho isso, por isso eu não posso fazer aquilo. Mas se você olhar ao seu redor, será que você não tem algo que pode realmente te ajudar a atingir aquele determinado objetivo? Por isso eu fiz a escolha desse livro, porque ele tem essa premissa de minimalismo e eu quero ver muito essa jornada de transformação da protagonista. E é exatamente por isso que eu tenho altas expectativas em relação a essa história. Espero não decepcionar com essa premissa. E o meu lado jornalístico já está curioso para tentar descobrir aqui como a autora vai abordar todo esse processo de desapego da protagonista em relação aos objetos que ela colocou toda a felicidade e como isso vai contribuir para o desenvolvimento dessa história. Altas Expectativas não é um livro pequeno, então espero que eu não me decepcione com a história e que ela entre na minha lista de livros favoritos do ano. E o segundo livro também foi um que eu fiz a aquisição durante esse período de pré-venda e esse foi o que eu comprei assim que a editora anunciou que faria o lançamento dele, que é Vento de Mudança, o primeiro livro dessa série chamada Mulheres Pioneiras. E é um livro que vem com uma premissa tão boa, principalmente se você gosta de romance, que eu coloquei ele já como prioridade na minha lista de próximas leituras, até porque ele não é um livro tão grande, mas só pelo fato aqui da história ter uma premissa que me fez sentir algo, eu já criei altas expectativas para essa história. Inclusive ele vem aqui com uma citação, que foi a citação que também contribuiu muito para que eu fizesse a aquisição dele, assim que eu vi o anúncio nas redes sociais, que foi Se você ainda não conhece o trabalho dessa autora, precisa conhecer imediatamente. E aí eu fui olhar vários comentários de outros leitores que estavam falando Nossa, ainda bem, finalmente vocês estão trazendo o trabalho dessa autora para o Brasil. E aí eu tive as minhas expectativas ainda mais altas e espero realmente não me decepcionar com nada, porque eu diria que dos dois livros que eu citei aqui, esse é um livro que eu estou com muitas expectativas. Então vamos falar um pouquinho sobre a premissa dessa história. O primeiro livro da série Mulheres Pioneiras acompanha a trajetória de uma professora preta vivendo no sul dos Estados Unidos durante o período caótico que se seguiu a Guerra Civil. A missão de Valinda na agitada e quente Nova Orleans é ajudar a comunidade de ex-escravizados a sobreviver e progredir através do estudo. Só que em pouco tempo ela descobre que, ali, a liberdade também pode ser sinônimo de perigo. Quando bandidos supremacistas destroem a escola que ela montou e tentam atacá-la, Valinda corre para salvar a própria vida e vai parar nos braços do heróico capitão Drake. Arquiteto nascido em uma família tradicional de Nova Orleans, Drake tem um profundo interesse pessoal na reconstrução da cidade. Criado por mulheres fortes, ele logo é conquistado pela determinação de Valinda e não consegue parar de admirá-la nem de desejá-la. E quando o pai de Val exige que ela volte para casa, em outro estado, para se casar com um homem que ela não ama, seu espírito indomável atrairá Drake para uma disputa irresistível. Olhem só a premissa desse livro. Tem ação, tem mistério, tem romance. Eu realmente estou com altas expectativas. A diagramação dele e o projeto gráfico estão lindos e eu espero realmente que é uma história que desenvolva todo esse potencial. Porque às vezes você tem essa premissa e aí você faz a leitura e você acaba se decepcionando um pouco com todo o desenvolvimento dos personagens e também da narrativa como um todo. Então, muitas, muitas expectativas. E é um livro que eu tenho quase certeza que vai entrar na minha lista de favoritos. E ele veio acompanhado desse pin aqui, que faz parte também da coleção da Arqueiro. Eu não tenho todos porque há livros que eu não gosto muito da premissa, então acabo não fazendo a compra e outros que eu também leio no formato digital. Inclusive, não há nenhum defeito nesse processo de pintura e acabamento desse pin. Então, ficou muito bonito esse brinde. É aquele tipo de brinde colecionável para quem gosta de ter mais acessórios relacionados aos livros que ou entram na sua lista de favoritos ou livros que você gosta do trabalho do autor ou da autora e você gosta de tê-los ali expostos nas estantes. Então, esses foram os dois livros que eu fiz a aquisição. Espero não me decepcionar com nenhum deles, mas faz parte desse processo, às vezes, você se decepcionar com as histórias. Eu quero saber de vocês, se vocês já tinham ouvido falar desses livros. Deixem aqui nos comentários. Ou se vocês, assim como eu, também tiveram interesse em fazer a aquisição deles. Eu vou ficando por aqui. Um grande beijo e até a próxima. Tchau! 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 Tchau, tchau.